Cuida galera, vamos dar mais uma voltinha hoje aqui, o parceiro aqui, os cachorros dele aí, uma pareia, casal que digo, e as minhas duas aqui, vamos chegar em frente, mas tem vídeo aí, vamos ver se está alguma coisa, se der ou não, nós estamos mostrando, valeu? Ó galera, agora vamos assar um milhinho, foguinho aí, milha aqui, e agora não deram foi nada, só a toa, só na pera, vou botar né negão, deixa eu dizer para nós querendo assar, é afogado ela, Deixa eu sair do isso, só até aqui, meter fuga agora, Agora galera, ó galera, a cozinha-mumilha, que é um milho cozinhado, com cafezinho, e as outras ainda estão aqui ó, não é gostoso não, é bala, Quem gosta, não tem melhor não, até agora não deu nada, mas está bom, Nós vamos queimar, só para queimar, só para ela queimar, quer dizer? Queimou? Não, 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 As pessoas estão por aí, Mais tarde demais, vamos mostrar alguma coisa aí, agora é 2 horas da manhã, bateu logo a fome, E aí, quem gostar do mito sapecado, está aí ó, Eita, queimou a bolsa, queimou a bolsa, Olha galera, um milhinho assado, e a cachorra latindo ali, vamos lá olhar, quem sabe não é um rato, Olha, É a outra, né? Está coada, está aparecendo, E aqui é assim ó, Olha os espinhos aqui, é um cipó, meu amigo, que ó, Olha, O cipó é grande, E pode deixar o cara andar não, como é, Para ser fechado, Vai ter que andar de coca aqui, Cuida galera, vou estar mandando um salvo aqui para vocês, viu galera, Agradecer a todos vocês que acompanham o canal, Caçador do Piauí, um abraço amigo, aí, tamo junto, viu, Equipe pega e preserva galera, tamo junto aí meus amigos, valeu, Um abraço aí Manoel Filho, tamo junto amigo, beleza, Equipe só resenha, meu parceiro, é isso aí parceiro, tamo junto, Um abraço aí, Suricato do Sertão, amigo, tamo junto, é isso aí, Caçador, Caçador de Tatu, Caçador Nordestino, Caçador Nordestino, tamo junto parceiro, é isso aí, Caçador de Tradição, parceiro, tamo junto, é isso aí parceiro, Aquela Abração, tamo junto aí, Fernando Silva, é isso aí amigo, tamo junto, Um abraço aí para o meu amigo, Matuto Caçador, tamo junto parceiro, é isso aí, Inesp, Inesp Santasma, tamo junto parceiro, é isso aí, Um abraço aí, Caçador Noturno, amigo, Equipe, no calado da noite, tamo junto parceiro, é isso aí, viu, Um abraço a todos vocês aí, agradecer a todos vocês aí, O videozinho hoje não deu nada aí, mas tá valendo, Muito bom, cheguei em paz, graças a Deus, Valeu, muito obrigado galera, Aqui, matou,ifei em paz, graças a Deus, stim busco e inteira. E aí, quem tá valendo aí?